Estamos aqui na rua Senador Ponce com Rua do Catete, onde aconteceu mais um capotamento. De acordo com algumas testemunhas, o carro prata teria invadido a preferencial, há até uma placa de pare, a pintura ali no chão está um pouco danificada, teria invadido então, provocando esta colisão. Nesse momento, militares do Corpo de Bombeiros fazem os primeiros atendimentos a uma das vítimas que está ali ainda dentro do veículo. E uma maca está sendo colocada ali, para que ela possa ser retirada com tranquilidade. Nesse momento, a vítima vai ser encaminhada para atendimento médico e vamos conversar agora com um dos militares do Corpo de Bombeiros para saber o estado de saúde dela. Teve uma vítima, mas não está grave, está tranquila, só sente dor no tórax devido ao cinto, ela estava de cinto de segurança, fora isso, vai ter que ser feita avaliação médica, é claro, mas a princípio está tranquilo. O cinto, em todo acidente, ele é primordial, tem que ser usado o cinto. A vítima pode ser projetada, o condutor ou os passageiros, pode ser projetado para fora do veículo e pode ser também esmagado pelo próprio veículo devido ao capotamento. Ok, muito obrigado. Está então mais um capotamento acontecido aqui na capital. Felizmente, desta vez, a vítima passa bem. Rodrigo Santos, para o Pouma TV.